Choro com a noite mais alegria, ela vem pela dor, meu Senhor, meu Senhor. Choro com a noite mais alegria, ela vem pela dor, meu Senhor, meu Senhor. Choro com a noite mais alegria, ela vem pela dor, meu Senhor, meu Senhor. Choro com a noite mais alegria, ela vem pela dor, meu Senhor, meu Senhor, meu Senhor. Música Música Música